Gente, começando mais um novo vídeo de Thaddeus Aparais, apresentado por mim, ele se falou, seja muito bem-vindo, espero que deixe o like e clique no botão de inscrição para mais detonado. Vamos, 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 vamos para a legião, vídeo 2, vamos lá. Fazer mais uma missão paralela. Finalmente, se apenas pudermos ter flutuido com o vento para chegar aqui mais rápido. Eu ouço uma voz, alguém está pedindo ajuda. Essas pessoas sofreram mais do que elas. Dá para acreditar. Eles estão livres fisicamente, mas a mente de muitas pessoas daqui ainda precisa de ajuda. Estou vendo, eu tenho uma certa experiência no tratamento de problemas mentais. Então, eu vou tentar ajudar a pensar em qual autonomia enquanto eu estiver aqui. Obrigado. Isso é o máximo. Mas como você pretende ajudar essa pessoa? Simples, conversando individualmente com eles. Fazendo perguntas, avaliando a resposta e dando conselhos. Faz sentido. Ele quer que a gente tenha tanta capacidade para fazer isso. Mas, infelizmente, não é o caso. Para achar que você tem que resolver todos os problemas, Alvin, assim você precisa bater um colapso. Sabe de uma coisa? Acho que a gente poderia se sentar e fazer uma sensação. O que acha? O que? Você acha que eu preciso de tanta civil orientação? Ah, não preciso ficar mais defensiva. Eu só queria saber como anda a sua saúde mental. Ah, tá bom. Claro, vamos tentar. Claro, vamos ver no que dá. Ótimo. Então, eu quero que você responda a uma série de perguntas, ok? Primeira pergunta. Não pense demais. Responde estivamente. Qual é a sua energia que dá favorito? Fogo. Ok. Como você gosta de pilotar? De pé. Qual é a coisa mais importante na sua vida? Meus amigos. Tenho uma parede e me sinto a mim, que você faz? Pescalo ela. Você já viu vozes misteriosas? Na verdade, não. Essas são todas as perguntas que eu tenho agora. Eu vi lá, vamos vamos aos resultados. Você é como o roubo furitário espioja. Atrás de uma fachada calma e tranquila. Existe uma alma emitida e a pincelha. Você não sabe, não se abala pacificamente com nada. Mas se faria bem contar os outros de vez em quando. Olha, eu nunca pensei em mim mesmo desse jeito. Mas acho que você tá certo. Ih, Ih, Ih. É pra isso que eu tô aqui. De bem que teria sido uma profissão em falar comigo. Missão cumprida. Conversa contigo, sir. Eu gostaria que eu pudesse pegar um... Examinação... Bem, se você diz assim... Deixe-me ver... Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.